Veja muito bem-vindo a mais um novo episódio de como jogar Hearts of Iron 4. Nesse episódio aqui a gente vai conseguir invadir a Inglaterra usando o paraquedista e terminar de conquistar a Europa. Focando assim em terminar essa guerra e começar o ataque, pelo menos a preparação para a União Soviética que já está ficando bem forte. De começo do episódio, a gente já vai dominar a Lucoslávia. Eu não vou mostrar muita coisa porque é basicamente o mesmo processo. Já fiz a declaração de guerra contra ela, agora é só declarar. Vai chegar ao Reino Unido, mas não vai mudar nada. É só adiantar aqui e largar. Não vou nem precisar olhar. Enquanto isso, a gente tem que focar agora mesmo na nossa divisão de paraquedista. Se vocês já estiverem paraquedista, a única coisa que vocês vão ter que fazer é ter supremacia aérea no local. Que a gente está tendo, porque eles não estão defendendo. Então a gente vai só fazer alguns aviões de transporte. Tipo esses aqui, a gente já tem 154, já é o suficiente. E a gente tem que ser rápido para pegar porto. Porque aí o nosso suplemento, no começo, ele vai vir aéreo por aviões. Mas a gente dominar o porto, aí vai começar o transporte normal de suplemento pelo rio, por comboios e tal. Claro, obviamente, eu estou falando de suplemento, porque para a gente manter a nossa força de luto aqui, essa barrinha amarela ou laranja, a gente vai precisar de equipamentos, que são armas, pessoas e equipamentos. Obviamente, a gente precisa ter. Lugoslávia. Foi devorada, porque a Lugoslávia nunca que ia conter o... Esse exército já está muito bem forte, muito bem treinado. Muito recruto. Já tem muito. Essa tem essa tropa treinada e já tem muito regular. Ganha mais 25%. Daqui a pouco já vai ter veterano, que vai ganhar 50% de combate. Então isso aqui é muito bom ter um exército só para luta, só para defesa. Fica de olho sempre nesses avisos aqui, que é de invasão naval. É, no naval a gente está perdendo bastante coisa, mas se a gente vir aqui em agência, a gente já está conseguindo formar uma boa inteligência naval. Falta mais um pouquinho. Mais ou menos 6% para a gente ver se a rota de comboio deles está sendo realmente bem destruída. Mas se a gente vir aqui, eles ainda estão com muito navio. Muito petróleo ainda. Por enquanto ainda é petróleo demais. Continua, vamos continuar tentando bloquear eles, mesmo que não seja difícil. Lugoslávia capitulou. Metade do território foi para a Itália. É assim mesmo. Coméria, nosso aliado. Tem a Bulgária. Não importa muito. Outro país que a gente poderia tentar conquistar seria a Espanha. Mas não vale muito a pena, por causa que eles têm uma defesa meio que perfeita aqui. Com várias montanhas. Montanha é a pior coisa para infedir com fortes ainda. Então, não vale a pena gastar tanta coisa. Estou perdendo alguns gens para... Suprimento aqui nessa parte. Com isso, eu acho que já... Nossas tropas já treinaram o suficiente. Eu deveria deixar totalmente, mas quanto mais tempo eu deixar, mais eles vão se preparar. Vou colocar o meu exército de ataque. Basicamente... Nessa área aqui. Nessa área aqui tem muito porto. Então, eles vão conseguir se mover rapidamente. Quando eu começar a mandar os praquedistas. Já vou preparar todos os meus aviões. E quanto mais rápido eu achei. Assim, ó. Se eu colocasse meus aviões agora para atacarem a... Inglaterra. Não iria dar certo. Porque eles não iriam colocar os seus aviões para defender. Seria meio que empatado. E eu possivelmente iria perder. Já que meus aviões são piores. Então, eu prefiro fazer muito rápido. Vou esperar todos os meus soldados chegarem. E continuem treinando a gente de vocês. A gente vai usar isso ainda. Basicamente, quando eles chegarem. Aí sim, segura Shift. Botão direito. E cancela tudo. Eles só precisam ficar no porto mesmo. Agora vem a parte interessante. A gente vai... Spamar nossa divisão. Pode cancelar. Pegar aqui. Colocão general. Pode ser um pouco general por enquanto. Pode ser isso daqui mesmo. Agora a gente vai preparar. Falei que eu acho que eu cometi um erro. Foi ter colocado a artilharia. Eu vou remover aqui só para eu ter certeza. Exato. Eu cometi um erro porque... Pelo que eu me lembro nas atualizações passadas do Hertz. Você poderia mandar sim artilharia junto com paraquedistas. Mas parece que não pode mais. Tudo bem. Agora a gente vai pegar... Esse aeroporto aqui. Na verdade, vamos pegar esse daqui de nele. A gente vai colocar tudo que a gente tem. E a gente vai. Ó. Não conseguiu ir todos. Vou tirar um pouco e mandar... Para cá. Vai tentar fazer pressão. O mais rápido possível. Só para pegar o porto. E já mandar as etapas verdadeiras. Porque paraquedistas não lutam. Eles lutam muito pouco. Eles lutam quase nada. Os aviões estão sendo colocados. Vou mandar eles para cá. Vou com bastante combustível. Vou clicar aqui. Vou clicar com o botão esquerdo. E vou colocar... Esses paraquedistas aqui. Para... Na verdade... Fazer outra coisa. Reparar os paraquedistas no grupo. Vou pegar... Os paraquedistas. E eles, na verdade, segurando shift. Vou colocar... Para pular em dover. Mais... Mais um. Para pular. Forte monstro. Mais dois. Para pular. Aqui no meio. Dois. Para ficar de apoio... Aqui em cima. Com isso... São três paraquedistas. Certo. Agora vendo aqui que a gente vai precisar de suprimacia aérea. Então... Já deixa eles ativados. Deixa eles rápido. Porque se a IA não estiver prestando atenção agora... A gente vai pegar todos os nossos aviões. Na verdade, vamos mandar todos os nossos aviões para cá. Porque ele está do ladinho. Vai ter suporte. Menos os de transporte, obviamente. Forte volta. Deixa eu colocar aqui, ó. Sensibilidade aérea. Sensibilidade aérea. Pode juntar tudo se tiver como. Tem. Conseguimos. Ó. É só por alguns segundos. Só que não está o seguinte. O cliente ainda. Porque é o que eles têm. Essa antiaérea. Está com sessenta e dois por cento apenas. E aí, a... O que isso me ajudava? Lá. Colocar os aviões deles. Agora, se a gente tiver que começar uma batalha aérea. Vou focar todas as minhas coisas para fazer mais avião. Estadical bombas. Eu vou colocar para bater. Vou tacar tudo. Vou tentar tacar tudo. A gente ainda tem. Mas os nossos aviões estão começando a acabar. Quando está assim. Vou dar uma pausa. Dá pausa. É só clicar H. Eles vão parar um pouco de atacar. Deixa os aviões na Inglaterra. Não fazerem outra coisa. Olha lá. Quando eles saírem, a gente volta. Ver se tem uma coisa aqui. Também não tinha isso. Antigamente, no Roy, era só você ter essa área aqui com 100% de superioridade. Mas, pelo que parece. Se os seus aviões de transporte tem que passar por uma área que não tem superioridade. Eles também vão ter dificuldade. Então, eu vou ter que passar os meus aviões para cá. E aí, fazer todo o plano de batalha. Aqui em cima. Deixa eu parar de atacar. Para não gastar avião. Vou mandar todos os meus paraquedistas para esse lugar. Pode colocar eles rápido. Deixa eles me atacando. Não importa. Com isso, vou reapreparar os batalhões. Com eles preparados. Vamos esperar que eles se voltasse. Para que eles pararam de me atacar aqui. Ai, ai. É complicada. Com isso, mandei. Nem precisou de... Vou mandar todos os meus aviões agora para ajudar. Coloquem também para eles terem. Experimento de ar. Não ataca a logística porque a gente vai usar. E a gente já conseguiu dominar um porto. Agora a gente vai. Só espera. Só espera. Mais alguém vai chegar. Não for. Deixa eles se trincheirando. Vai. Visse mais algum paraquedista que está aqui. Não estou tendo a field de transporte suficiente. Vou atirar do instrumento do ar. Só para eles chegarem. Olha lá. Estou conseguindo. Agora o que vocês vão fazer. Simples. Sai correndo. Pega suas criotas e sai correndo. Já vou deixar. Mais ou menos. Na verdade, já posso mandar esse general inteiro. Para esse local aqui. Na verdade, não é bom mandar muito. Eu vou mandar esse aqui porque eu estou arriscando. Na verdade. Eu vou mandar. Correr para Londres. Já. Esse daqui já vai correr para cá. Vou deixar. Vou liberar essa parte aqui. porque eles vão precisar passar. Olha lá. Eles vão começar a pegar os barquinhos. E vão começar a segurar o porto aqui. Vou deixar a nossa estratégia de aviação aqui. Eles estão tentando cair aqui. Deixa correr. Mas toma cuidado. Sempre deixa alguns paraquedistas parados. Para não tomarem de volta. Até nossas tropas verdadeiras chegarem. E se eles caírem. Eles já vão dar uma boa perdida. Londres caiu. Ótimo. A gente vem aqui. Para os menores. Já deu uma boa perdida. Londres. E é muito importante para eles. Então eu vou colocar. Blum. De corrida. É chegar e correr. Não preciso se preparar. Não fazer nada. É só. Vai, vai, vai. Já apareceu aqui. A queda de Londres. Já dando. Já dando. Já dando muito certo. Vou começar a preparar uma defesa. Porque a gente deve estar sendo até hackeado. Até que não. Mas agora eu preciso segurar bem. Os paraquedistas. Corta muito o que eu vou fazer. Agora sim. Eu preciso. Agora sim. Eu já posso vir aqui. E ativar o suplemento aéreo. A gente vai tentar defender o máximo que deram de contra aviões. A gente vai precisar colocar toda a nossa marinha. Não importa mais nada. Tem que defender comboio. Vamos o resto. Defender comboio. Só precisamos defender comboio agora. Porque o comboio é o nosso suplemento. Se a gente tiver suplemento. A gente consegue ganhar. Olha lá. Tá amarelinho. Tá bom. Não precisa mandar. Eles só precisam chegar rápido. Como simples. Clica para o outro B. Para mandar eles avançarem. No modo desesperado. A gente só precisa avançar. Os paraquedistas não precisam mais fazer isso. Eles já podem agora se organizar. Normal. Não vou mandar eles avançarem. Porque eles vão se segurar. As craupas aqui não estão avançando tanto. Porque basicamente não tem suplemento. Então eu vou fazer isso manualmente. Senão a gente perde muito tempo. Eu pego uma aqui. Já manda para frente. Eu pego uma dessas aqui. Manda para Brizol. Eu pego um paraquedista aqui. Não está sendo usado. Já manda para cá. Eu mando um paraquedista pegar aqui. Dá a voltinha. Quanto mais você avançar. Corrompa o território deles. Quanto mais você corromper. Não vou desplicar M. Para a gente poder ver as tropas deles. Porque a gente não estava vendo. Quanto mais corromper os territórios deles. Melhor. Não importa o que eles estão fazendo. Manda correr. Vamos especificar a bolsão. Manda um paraquedista. Manda pegar o bolsão. Manda pegar o bolsão. Pode ser paraquedista mesmo. Não importa. A gente já vai conseguir manter. Bons suplementos aqui. Mais ou menos. Está com 15. Mas a gente está aguentando bem. E agora a gente está. Rui de suporte aéreo. Deixa eu olhar aqui. Vou tentar dar o máximo de suplemento aéreo para eles. Vou ir jogando as coisas pelo paraquedismo. Paraquedismo. Vou usar isso daqui. Agora eu vou tirar. Bem, repite. Está tudo certinho aqui. Isso daqui significa que caso eles estiverem quebrados. Não voltar. A gente não pode voltar agora. Vamos gastar tudo que a gente tem. Vamos gastar tudo. Tudo. A gente vai combater algumas coisas deles. Talvez até acho que a gente. Mas vamos só. Vamos avançar. Quanto mais a gente avançar. Já a gente já ganhou. Para mim a gente já ganhou. Vou colocar esse cara aqui agora. Para pegar esses dois territórios. Vou reorganizar. Porque estou desorganizado. Vou colocar o plano. A gente só avançar. Vou mandar eles avançarem rápido. Na verdade a gente tem que ter cuidado com esses daqui. Vou mandar atacar. Vou pegar essa nossa parte aqui. Porque quanto mais puta a gente pegar. Mais suplemento. Mais fácil vai avançar. Se a gente tivesse tanque leve. Nossa. A gente ganhava já. Literalmente a gente passava. Se o Reino Unido cair. A gente ganha a guerra. Sem os Estados Unidos ganhar. Porque eu já declarava que a gente até ganhou o jogo. Porque pelo menos contra o partido dos aliados. Porque para atacar a União Soviética sozinho. É até uma música engraçada para essa queda. Vou pegar o Liverpool. Que é a nova capital deles. E eles já estão quase caindo. Eu nem sabia que isso dava certo. A gente está perdendo muito. Muito barquinho. Não importa. Se a gente perder barco. A gente vai ganhar essa guerra. O Liverpool vai cair. Deixa eu dar uma olhada aqui. A inteligência deles. Não consegue ver tanto. Mas parece que eles estão com muitas tropas dispersas. Parece que eles não estavam realmente se preparando para uma invasão. O avião. A gente até que está ganhando bem. Naval. Estou perdendo bastante coisa. Mas não importa. O importante agora é só pegar o Liverpool. O Liverpool cair. Eles já vão cair. Não cair ainda. Caíram. Acabou. Vai dar um lagzinho agora. Calma. O lag é normal. Vou deixar só avançar. Acho que mais um pontinho. Mais um pontinho. A gente vira e desperdi. Isso. Mais um pontinho. Tem um bloquinho que a gente pegar. Que a gente ganha a guerra. A gente ganha a guerra literalmente em todos os países. Mais um bloquinho. Eu vou até dar um save aqui. Para caso eu faça alguma coisa errada na distribuição. Eu posso voltar. Posso ir antes também. Vocês estão perdendo o jogo. Não tem problema. Voltar o save. Se vocês erram alguma coisa. Mais um bloquinho. Mais um bloquinho. Esse que teve o filme eu caço agora. Mas nem vou precisar. Já estão perdendo o filme. Inglaterra. O Unido já é nosso. Vou mandar eles só avançarem rápido. Caiu. Ótimo. Com isso. A gente. Basicamente. Terminou. A nossa guerra. Com. Metade da Europa. Agora. Como basicamente eu fiz tudo. A Itália fez algumas coisinhas. Foi o direito. Pegar as coisas. Então. Já vou pegar a França. Mas uma coisa que eu gosto de fazer. É sempre. Pegar manualmente. Assim ó. Eu pego as coisas. Ó. Peguei tudo. E deixei. Um estado da França sobrando. Eu venho aqui. Puppetizo. O resto da França. Porque se eu ter um puppet da França. A marinha francesa. Vem pra mim. Se a marinha francesa vem pra mim. Eu vou conseguir invadir os Estados Unidos. Fácil. Fácil. Vou repetir o processo. Com a Inglaterra. Na verdade. Bélgica. Vou anexar. Nas Netherlands. Também vou anexar. Nas Colováquias. Vou anexar. Vou ficar de olho. Só pra não perder tanto ponto. Embaixo. A Polônia. Obviamente. O país principal. Acho que. A gente pegou. Na verdade. O que eu tô fazendo aqui? Na verdade. O que eu tô fazendo aqui? É puppetizar. Eu tô errado. Que bom que eu não. O que eu tô fazendo aqui? É. Sistema novo. Tá. Eu não gostei desse sistema novo. Eu achei meio confuso. Tem que dar uma aprendida. Da hora. Porque. Mas basicamente. Se a gente for dar aqui. Pelo mapa. O mundo é o eixo. Além que a gente. A gente. Além que a gente. Pegou uma parte muito importante. A gente pegou o Canadá inteiro. Evadiu os Estados Unidos. Vai ser uma belezinha. Ou isso aqui. Deixa a gente olhar os nossos novos recursos. Vou deixar o tempo passar um pouquinho. Vamos ver. É. Recurso. Estamos cheio. Fábrica. Recurso. A gente tem. Um aliado. Muito forte. Com uma marinha. Muito forte. Bastante troca. Ó. Mais um aliado. Com uma marinha. Fraca. Mas. Tá bom. Fábrica. Cantescos. Agora a gente só tem que ir contra lá todo o território. E começar. A anexar. O banir. Comunismo. Banir tudo. Pra gente não ter problema. Basicamente. É isso. Conseguimos vencer a guerra. Contra os aliados. Até que. Com. Muita tranquilidade. Se você ficou com alguma dúvida. Quanto a gente responder. A parte. Talvez. Algumas coisas que eu te respondo. Que não faça. Muito sentido. A parte da. Mal da guerra. Porque. Sinceramente. Prendi mais. Aquela parte da. Confederação. Mas eu até que consegui pegar tudo que eu queria. Deixei a. A Itália. Pegar tudo. Mas. Mas se for de alguma coisa. Eu paro aqui. Ou naval. Ou a aérea. Pode perguntar nos comentários. Dá uma olhada. Nas outras séries. E é isso. Falou. Esse episódio. Com certeza. Não foi o melhor de todos. Tá no top 2. E é isso.